Amores da CABES, tudo bem com vocês? Eu tô passando hoje aqui pra dar 10, 10. Eu falei 10 dicas, truques pra gente rejuvenescer, tá? Se você chegou aqui de paraquedas, se tu não me conhece, meu nome é Patrícia CABES, tá? Eu falo de moda, de beleza e vou dar essas dicas aqui porque eu, se você não sabe quem eu sou, eu tenho 43 anos. Então, muita gente me pergunta, ai, Patrícia, parece que é mais nova e tal. E vocês são truques que a gente faz pra parecer um pouquinho, um pouquinho assim, mais jovem, assim, mais descontraída. E é isso, gente. Então, você já chega dando teu like, compartilha com as amigas e não se esquece de se inscrever aqui e me seguir lá no Instagram, que é arroba patrícia underline CABES, tá bom? Então, roda aí a vinheta e vem comigo. Bom, gente, separei aqui 10 dicas. Eu tô com um caderninho aqui, que eu tenho um caderninho que eu faço meus videozinhos aqui, né? Aí eu trouxe ele. 10 dicas, truques pra gente usar, pra nosso dia a dia. Gente, não é pra criar polêmica nenhuma aqui, não. É só pra ajudar vocês. E aí, às vezes, vocês não têm ideia do que usar, que parecia um pouquinho mais jovem. E é isso, é bobagem, tá? Fica aqui que você vai ver que é tudo, assim, só pra acrescentar pra vocês. E a primeira dica, gente, que eu acho, assim, quem ainda não usa, quando passar a usar vai ver que dá um... Go up! Go up! É o tênis. Gente, o tênis, não adianta. Você tá ali, pode tá de calça de alfartaria, com uma blusa, aí você bota um tênis, principalmente o branco, o branco simples. Porque, às vezes, a pessoa não tá acostumada a usar tênis, aí quer botar, quer comprar um tênis, pega o tênis todo colorido, não tem condição, gente. Não é tênis de academia, não. É um tênis branco, simples, aquele bonitinho, que vai arrematar teu look, que vai te jogar lá pra cima, você vai ficar, ó, nos trintos, maravilhosa. Então, a primeira dica é essa. Tênis. Agora, vamos pra segunda dica, que também é uma dica, assim, muito agregadora, tá? Porque eu vejo, eu tenho mãe, tenho sogra, tenho tia. É o jeans. A segunda dica é essa. Jeans. Gente, jeans, você coloca um jeans, você já fica com um ar mais descontraído, mais jovial, porque o jeans, te lembra o jovem, né? O jovem fica o tempo inteiro de jeans. Então, a gente coloca um jeans, um tênizinho, e aí você vai ficar, ó, mega jovem, gente. Vai ficar estilosa, tá? Fica bem estilosa e jovial. A terceira dica, pra arrematar tudo isso aqui, pra fazer um look só, é uma t-shirt. Gente, botou t-shirt jeans com um tênis, não tem pra ninguém. Vão falar, meu Deus do céu, que isso, tá linda, você tá diferente hoje. Não precisa ser t-shirt com desenho, com nada disso. Bota uma t-shirt, pra quem não viu meu vídeo aí, que eu fiz de t-shirt com calça jeans, você não precisa botar coisa de jovenzinha, de garotinha, não, é só você botar aquela t-shirt lisa, branca, preta, tem caramelo, tem tantas coisas lisas, com o cordão, com a sua calça, o tênis, você vai ficar maravilhosa, amiga. Tenta aí, experimenta, e depois me fala o que a gente precisa experimentar. Às vezes a gente fala, não suporto calça jeans, não suporto tênis, mas quando experimenta, se olha no espelho, começa a se amar, aí sim, é só a festa. A quarta dica, são as cores vibrantes. Gente, eu amo nude, amo off-white, amo essas coisas todas, mas não adianta, quando você coloca uma cor aqui, próxima ao teu rosto, isso aí te dá uma luz, te dá um ar jovial, você fica acesa, você fica maravilhosa. Muita gente me fala aqui, quando eu visto uma peça que eu tenho verde, um verde bandeira, que eu fico assim, nossa, eu recebo tanto elogio, você está tão bem, acho que eu vou andar de verde bandeira para o resto da vida agora, gente, porque acende o nosso rosto, fica iluminado, fica bonito, porque senão você fica muito apagadinha, não, a gente tem que ficar alegre, tem que ficar maravilhosa. A quinta dica, são as modelagens modernas, gente, isso é muito importante, porque a gente tem que acompanhar a moda, é assim, por exemplo, o blazer, é uma modelagem moderna, o blazer de hoje em dia, é um blazer completamente diferente de um blazer de 10 anos atrás, o blazer está grandão, que é oversize, você usa com uma calça, uma monjeans, que também é diferente das outras, de um tempo atrás, então a gente tem que se atualizar, a gente se acompanhar a moda, dentro do que a gente pode, a gente se atualiza, fica maravilhosa, um blazer com uma calça jeans, uma t-shirt, um tênis, não tem pra ninguém. A sexta dica, a sexta dica, são os detalhes, tá? Os detalhes assim, uma pele, uma pele é a monstra, não quer dizer que você, tem que ficar toda de fora, com as pernas todas de fora, não, você botou um blazer, você arregaça ele, até que assim, que vai mostrar esse pedaço aqui, que vai te afinar, é um decote em V, é na calça, que você pode dobrar ela, mostrar um pedacinho do teu tornozelo, que fica lindo, inclusive com tênis, tá? Com um mocassinho, com vários sapatos, uma mule, eu uso muito esse truque, de dobrar a calça, há muitos anos já, e acho que isso aí, dá uma rejuvenescida, fica moderno, é moderna a palavra, o sétimo, a sétima dica, são os acessórios, gente, os acessórios, eles arrematam nosso look, em tudo, acessórios, tu botou um brinco, tá? Eu tô com esse brinco aqui, mais discreto, chique, porque eu tô com uma blusa, com a bolinha fechada e tal, se eu tivesse com um brincão aqui, vocês iam ver como ia iluminar o meu rosto, as peças coloridas, lenço, gente, lenço, a gente tem que aproveitar a moda do lenço, o lenço tá com tudo, você amarrar um lenço aqui no cabelo, amarrar um lenço na bolsa, na calça, como cinto, isso aí vai dar um toque final no teu look, que vai arrematar e você vai ficar maravilhosa, pensa-se num look assim, todo clarinho, branco, off-white, você vai amarra um lenço na cintura, vai ficar tão lindo, gente, dá uma luz maravilhosa. A oitava dica é uma dica assim, muito importante, que eu já uso há bastante tempo, né, porque quando eu, deve ter uns 10 anos ou mais, eu não lembro, eu fui num casamento, fui fazer uma maquiagem, gente, maquiagem pesada não dá, não dá, porque vai mostrar tuas rugas, tu vai ficar com a cara pesada, tu vai ficar parecendo mais velha do que você é. Então, essa dica pra mim, né, isso que eu vejo em mim, porque eu tenho 43 anos, se eu fizer uma maquiagem, botar muita massa na cara, não funciona, não funciona de jeito nenhum, eu uso assim todo dia protetor solar com base, tá, e passo, hoje eu tô de baby cream, baby cream, com blushzinho, nada demais, aí, não tem nada, nem rímel passei hoje, mas também é bonito o rímel, batom, e tudo mais, mas passa muita coisa na pele, eu acho que craquela, acho que não fica legal, parece que você é mais velha, eu adoro maquiagem, mas não fica legal. A nona dica, é o cabelo, então, essa dica, cabelo, por exemplo, eu tô com o cabelo grande, eu cortei, tem uns dois meses, mas precisa sempre ter um movimento, tá vendo que aqui tem uma franja, que o cabelo já cresceu, mas o cabelo tem que ter um movimento, meu cabelo tava muito grande, então pesa, pesa o semblante da pessoa, não quer dizer que eu sou, porque eu tenho 43 anos, que eu tenho que cortar o cabelo curto, não, tem que ser uma coisa que fique boa, pra gente, pra mim, pra você, uma coisa que funcione pra você, então meu cabelo só tem que ter um movimento, se você quer o cabelo mais comprido, dá uma repicada, ou, eu acho, eu acredito assim, que os cortes médios, né, eles super valorizam a pessoa, porque fica moderno, combina com todo mundo, e vai te dar aquela leveza, aquele balanço, que a gente precisa, né, não dá pra ficar com a cara, muito assim, pesada, e a última dica, gente, é uma dica assim, ó, pra dentro da nossa cabeça, gente, essa dica, é assim, eu levo pra vida, que eu aprendi, tem uns anos, e a gente tem que levar pra vida, que é você, tá de bem com a vida, tá, por mais que a gente tenha problema, a gente tem que tá de bem com a vida, tem que ser educado, tem que, tem que ser, a falar com a pessoa, ter educação com a pessoa, ser agradável com a pessoa, que isso transmite, assim, muita alegria, assim, eu recebo muitos, muitos, muitos comentários, das pessoas falando isso pra mim, poxa Patrícia, assisti teu vídeo, eu fiquei tão feliz, tava pra baixo, isso é muito legal, é um ponto positivo, porque a pessoa, quando ela tá bem, ela transmite isso, pra outra pessoa, e fica todo mundo bem, e isso aí, é um ponto, que você fica também, assim, mais jovem, você não fica, carrancuda, chata, entendeu, então é isso, então eu espero que eu tenha ajudado vocês, e agora eu vou ler uns comentários, pra vocês, que vocês adoram, quando eu faço vídeo em casa, vocês ficam me pedindo, Patrícia, eu quero, quero comentário, então vou pegar o tablet aqui, e vou ler, gente, eu vou ler os comentários, do vídeo que eu fiz, de looks básicos e chiques, se você, ainda não assistiu, você vai lá, assiste, porque tá bem legal, calça jeans e t-shirt, quem não ama? então, tem muitas propostas lá, pra vocês, é, Elisângela Brito, ela botou, amei esse formato de vídeo, as peças são muito básicas e lindas, parabéns, obrigada Elisângela, é, e quero dizer o seguinte, que a calça jeans e as duas t-shirts, são da Amaro, e eu tenho cupom de desconto, que é PATCABES, tudo maiúsculo, com T mudo, tá, P-A-T-C-A-B-S, é, agora, Rejane Cervenca, Patrícia, amei todos os looks, quanta criatividade com camiseta básica, arrasou, obrigada, a Márcia Stavalli, acho que é isso, amei as sugestões, super me identifico com suas escolhas, apesar de eu ser muito mais velha, beijos, obrigada Márcia, a Estela da Silva, botou, amo esses estilos de looks, bem eu na vida, arrasou, carinha de riso, obrigada Estela, a Estrela, botou, Pat, Pat, queria morar perto de ti, para ir atrás dessas promoções, você é incrível, vamos embora, gente, a gente tem que marcar um dia no shopping, todo mundo, gente, então é isso, gente, muito obrigada, para vocês ficarem até aqui, um enorme beijo, deixa aqui embaixo, o que vocês vão aderir, a vida de vocês, aí, dessas dicas, tá bom, um beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima, tchau, tchau, tchau,